Luan Senhor Cuidado neném que a culpa vai te pegar Depois não vem arrependida ligar Tu quer trair? Vai, então pode ir, vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem um ok e um coração Quando ele te mandou a localização Tomara que ele não beija o seu pescoço Quando for te chamar, fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio, não vai se arrepiar É nessa hora que a culpa vai te pegar 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 Ei bebê, você pode até beijar outras bocas Mas só o meu beijo te arrepia Cuidado neném que a culpa vai te pegar Depois não vem arrependida ligar Tu quer trair? Vai, então pode ir, vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem um ok e um coração Quando ele te mandou a localização Tomara que ele não beija o seu pescoço Tomara que ele não beija o seu pescoço Quando for te chamar, fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio, não vai se arrepiar É nessa hora que a culpa vai te pegar Que a culpa vai te pegar Que a culpa vai te pegar Tomara que ele não beija o seu pescoço Tomara que ele não beija o seu pescoço